Bom telespectadores, aqui no Salão Duas Rodas é com imenso prazer ao meu lado, Paulo Otávio, que é o vice-presidente da Reed Exhibition, mais uma vez aqui conosco para falar um pouquinho do sucesso dessa edição 2015 do Salão Duas Rodas e dos eventos que a Reed ainda vai realizar nesse ano de 2015, um prazer Paulo. Obrigado pela presença, vocês já tem oportunidade de ver, mas o Salão Duas Rodas é uma multiplataforma, além das marcas estarem fazendo seus lançamentos, a gente está percebendo então que todo realmente apaixonado de moto está podendo participar de uma série de atividades, test drive externo, tem uma série de coisas acontecendo, então é o paraíso de quem gosta de motocicleta esses dias aqui, eu estou muito feliz com o resultado que a gente está conseguindo nesse evento desse ano. Os lançamentos que estão sendo feitos aqui no Salão Duas Rodas estão até antecipando o que vai ser mostrado ainda na Europa e nos Estados Unidos, como é o caso aqui da BMW, mas o mercado brasileiro passa a ter uma importância no panorama global como um mercado crescente e de lançamentos de novidades, novas tecnologias e novas soluções. Sem dúvida, além de a gente ter todas as marcas de moto que são comercializadas aqui no Brasil, duas marcas escolheram esse evento para se posicionarem, elas estão se apresentando ao mercado pela primeira vez e vão estar lançando os seus modelos durante o ano que vem. Fazendo as contas, entre todas as marcas, a gente tem mais de 40 modelos sendo lançados aqui no Salão das Rodas. Se você pensar que esse é um ano talvez não propício para a economia, com 40 lançamentos e duas marcas novas, imagina num ano que a gente tiver um pouco mais de alento na economia. Esse mercado tem tudo para explodir. A gente tem uma marca que é a primeira vez que se põe no Brasil, né? É a Índia. Uma marca que é tradicional, né? De muitos anos. Todos falam, anterior, de 1901. A Índia é uma marca, eu diria, fundamental nesse mercado. Pela primeira vez está vindo, né? Desde 2012 eles foram adquiridos pela marca Polares, que é conhecida pelos triciclos e quadriciclos. Eles estão vindo de uma forma oficial agora. E outra marca que também escolheu o mercado, o Salão, foi a KTM, que é uma marca mais para trilhas. Então essas duas marcas, eu acho que ajudam a mostrar a quantidade de modelos disponíveis. São mais de 200 modelos disponíveis. Eu estava dando uma olhada nos preços, eu vi uma que custa pouco ou menos, um pouco mais que 3 mil reais. Acho que deve ser a modelo mais barato. E também vi uma que custava 300 mil reais. Então tem para todos os bolsos. Cinco dias de feira, né? Eu falei, seis dias. Seis dias, porque teve uma pré-abertura também. A gente resolveu fazer no primeiro dia um momento específico, onde a parte da manhã foi toda dedicada à imprensa. Então teve um horário definido para cada marca apresentar suas novidades. Na parte da tarde a gente atraiu o público trade, os lojistas, para que eles conhecessem em primeira mão. E à noite a gente fez pela primeira vez uma Havan Premier com formadores de opinião. Então no mesmo dia, um dia adicional em relação à última edição, nós conseguimos falar com três públicos distintos. E quando você faz um investimento, uma marca faz um investimento numa feira de negócios, ele tem que pensar que ele não está trabalhando com uma só audiência. São múltiplas audiências, então a gente tem que propiciar múltiplos momentos para que essas audiências possam ser atendidas. Eu quero dar os parabéns pelo trabalho seu, do Juan Pablo, de toda a equipe da Reed Exhibition. A gente tem Fenatran pela frente, que é uma feira importantíssima num país que tem uma infraestrutura baseada em transporte rodoviário. E lá também nós vamos poder mostrar as novidades desse segmento. Com certeza. 70% das cargas nesse país são transportadas através de caminhões em estrada. Isso já é histórico e eu não vejo no curto prazo uma mudança nessa multimodalidade. Apesar de existir a tendência de algumas, como os rios e o oceano, ajudarem o transporte, a maioria ainda é feita. Então um evento como a Fenatran, que é referência na área de caminhões e implementos, é um evento, um dos mais importantes que a gente tem. Eu percebo que esse ano está acontecendo que no passado esse evento era focado só em caminhões. Ou seja, estamos falando só em caminhões e lançamento de caminhões. Esse filhote de caminhões saiu do Salão do Automóvel. Esse foi o evento que originalmente era um setor do Salão do Automóvel. Você tinha o setor de caminhões lá. Obviamente que cresceu, ganhou em importância e tem seu evento próprio. Mas em vez de falarmos somente de caminhões, nós estamos falando praticamente da manutenção e gestão de frotas. Então rastreamento, manutenção de frotas, peças. Tem uma série de outros setores que fazem parte da Fenatran que demonstram a relevância desse setor. Além da importância de você ter os lançamentos das marcas, todas essas outras empresas que compõem essa cadeia, vamos chamar genericamente de transporte e logística, é muito importante e a Fenatran espelha bem esse mercado. Paulo Otávio Pereira de Oliveira. Para acessar o endereço eletrônico da Fenatran, está aparecendo aqui, www.fenatran.com.br. Muito obrigado por falar conosco. Muito obrigado. Estamos te esperando aqui na Fenatran.